Na sexta-feira passada foi realizada a entrega ao segundo premiado do concurso Pazle referente ao mês de janeiro deste ano. Desta vez a SOS levou mais um prémio e os premiados foram Maria Ema e Lucas Pedro. Para iniciar, Graciette Carrigo, administradora do Grupo Soico, fez uma pequena intervenção acerca deste concurso, sob o ar atento das crianças. De seguida foi realizada a entrega do prémio aos vencedores, em que era um momento muito esperado. Quem fez a entrega foi Joana Nathaniel, do portador diário. Grey Gruno, diretor da aldeia, Bruno Fonseca, da ANS Imprensa, também se fizeram presentes. Maria Ema e Lucas Pedro mostraram-se muito emocionados, pois os mesmos já estavam há bastante tempo a tentar ganhar este prémio. A vida da tia e da mano, é verdade que conseguimos ganhar. E como é que tu te sentes depois de teres ganho este prémio? Sinto-me feliz. Eu sinto-me muito feliz por ter conseguido o prémio, ter conseguido preencher o... E como é que foi, no momento em que tu ias participar, como é que foi este todo o processo? Tu contavas que ias ganhar o prémio? Não. Então como é que foi o prémio? Foi muito bom, gostei. Alzira Geraldo, que é mãe da Maria Ema e do Lucas Pedro, disse que estava bastante satisfeita e emocionada pelo fato dos seus filhos terem levado o prémio. Eu estou muito feliz, porque da primeira vez, quando ganharam outras crianças, é o que me deu mais forças. Eles também disseram que vamos lá jogar, eu também estar ao lado deles para poderem ganhar. Conversamos com Graciette Carrilho para saber como estava a ser a fazer a entrega de mais um prémio. É muito bom, é uma alegria muito grande a gente saber que contribui para alguma satisfação das crianças. Nós vimos hoje que a menina Ema, que foi quem recebeu o prémio, ela estava muito emocionada, chorou, quase que nos fez chorar a todos nós. Mas é uma coisa que parece pequena, mas tem algum significado grande. Porque para além do prémio que pode servir para eles, portanto, nos momentos de lazer usarem, não é só um momento de lazer, porque todos os momentos, e quando eles estão a jogar, tem um momento de aprendizagem. Nós vimos que aqui, neste caso, não foi a Ema sozinha, o Lucas ajudou a preencher. Então, esse espírito de interajuda, de solidariedade, o desenvolvimento da atitude, paciência, de preservarância, tudo isto se desenvolve quando se faz este jogo, quando se faz este pés. Então, nós achamos que isto é positivo para as crianças, em termos do seu desenvolvimento, em termos de aumentar qualquer coisa no seu currículo, em termos do esforço que podem fazer, em termos de ocupação nos seus espaços livres. Joana Nataniel, do Portador Diário, explicou-nos como é apoiar este projeto. O Portador Diário continua a apoiar esta iniciativa, porque nós percebemos que esta é uma iniciativa que contribui para o desenvolvimento do nosso país, uma vez que contribui para o desenvolvimento intelectual das nossas crianças. O Portador Diário 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 O Portador Diário